A gente precisa fazer a intro, né? Qual intro? A intro, todo canal tem uma intro. Tipo, fala galera, beleza? Ou, vamos deixar pra você. Qual deve ser a intro do canal do Calicenia Brasil? Qual é a frase que devemos falar? Ou, o que devemos fazer durante toda a intro do Calicenia Brasil? Deixem aí no comentário, não custa nada vocês ajudarem aqui. Opinião de vocês. Isso aí. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo, como vocês já viram aí, um vídeo tutorial. Exercícios pra vocês realizarem aí com seus parceiros de treino. Treinar em dupla, em trio, em quatro, é demais. É outra vibe, como a gente sempre fala. Treinar sempre com um parceiro é bem diferente do que treinar sozinho. A gente tem muitas novidades, como a gente já falou no nosso vídeo passado. Estamos aqui no nosso novo estúdio de gravação. Estúdio de gravação. Tô brincando, não é um estúdio de gravação. A gente vai inaugurar o primeiro centro de treinamento do Calicenia Brasil. Em breve a gente vai lançar mais informações pra vocês. Mas fica aqui em São Paulo, na Vila Madalê. Você que quer aprender aí street workout, calicenia, principalmente calicenia. Vocês estão vendo o player aí com algumas informações já. O que são as aulas, pra vocês entenderem direito. Será literalmente um centro de treinamento especializado em calicenia. Se vocês já acompanham o canal, já sabem como funciona o treinamento. Se vocês quiserem se juntar a nós aqui, no nosso centro de treinamento. Segue o e-mail aí também, o telefone. Entre em contato, pergunta sobre as aulas. E vem treinar com a gente no nosso novo centro de treinamento. Do Calicenia Brasil. Sem mais falação, agora vamos para a parte do tutorial que você pode fazer com o seu parceiro de treino. Então no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês as principais vantagens de se treinar em grupo. Começando pela primeira que é o auxílio de força nos movimentos. Às vezes você não tem força suficiente pra executar o movimento. Ou você tem a força e seu amigo pode te ajudar a tornar aquele movimento ainda melhor. Então auxiliar você no seu treinamento diretamente. Através de força, carga humana, vamos dizer assim. Auxiliar você com o peso. Ou puxar, ou te auxiliar numa técnica. Ou, vamos dizer, te dificultar o movimento. Então esse é o principal aspecto. Por exemplo, você vai fazer uma flexão, como a gente vai lhe mostrar já já. O teu colega vai te auxiliar a te empurrar contra a subida. Ou seja, ele vai te atrapalhar ali a conseguir executar o movimento. Não só isso também, pra quem é iniciante, auxiliar na subida de uma barra, por exemplo, que a gente também vai mostrar. São diversas coisas que ou você pode auxiliar de forma a facilitar ou dificultar o movimento do seu colega. Essa é a primeira vantagem, então, de se treinar em dupla. Então a primeira coisa que a gente pode trabalhar é o auxílio na barra fixa. Então eu posso ajudar. Vamos supor que o Luiz seja um iniciante. Tá quase isso, né? O que eu vou ajudar? Ele vai ficar suspenso na barra. Ele vai tentar puxar, eu vou empurrar ele. E aí ele vai segurar a descida sozinho. Só a fase negativa. Por que isso é bom? Tem muita gente que não consegue realizar a subida da barra ainda. Que vai tentar puxar, puxar e não vai. Então o parceiro vai lá atrás, auxilia ele. Às vezes auxilia pela perna também. Até ir lá em cima. Solta. Quem tá na barra faz a descida bem lento. No caso de você que é avançado e já faz a barra tranquilamente, também pode ajudar a sua dupla. Como? Ao contrário. Ele vai fazer a subida sozinho. E eu vou puxar ele pra baixo. Então eu vou recrutar a fase excêntrica do movimento dele. Eu vou tá fazendo um sobrepeso no corpo dele. E ele vai tentar ficar lá em cima. Então ó, ele tá fazendo força pra ficar lá em cima. Eu tô puxando. Tô puxando, puxando. Aí desceu. Faz o contrapeso pra ele descer. E ele vai lá ficar tentando resistir e não descer. Até mesmo pode amarrar uma faixa ou alguma camiseta na cintura pra puxar de forma linear. E evitar de você puxar um lado mais que o outro do colégio. O mais dentro for, melhor é o exercício. E isso vale pra diversos exercícios. Na barra, na flexão de solo também. Empurra, o parceiro faz peso pra você descer. Enfim, essa é a primeira vantagem pra vocês que querem treinar em duplas ou em grupos. O auxílio nos exercícios. Um ajuda o outro. Seja numa parada de mão aí também, como vocês estão vendo na imagem. Auxiliando no equilíbrio. Seja numa flexão, auxiliando no peso. É a primeira vantagem, é auxiliar o parceiro no treinamento. Seja fazendo uma negativa, ajudando na subida, ajudando no equilíbrio. Só tem vantagem. Vamos pra próxima vantagem então, de treinar em grupo. Segunda vantagem de treinar em grupo é a correção. A correção. Um corrige o outro. Vocês podem estar vendo algumas imagens aí também. É muito importante a correção da postura, claro. Sempre recomendamos que um profissional faça essa correção pra você. Ele tem que cuidar com a postura, por exemplo, na parada de mão. Às vezes ocorre do cara ficar meio banana. Então o colega ele vai te auxiliar a endireitar a postura. E também, por exemplo, no cara mais avançado, que quer fazer as push-ups. Flexão na parada de mão. O colega vai te auxiliar até você conseguir desenvolver a força pra fazer isso sozinho. Então a correção de técnica é outro fator que vai também agregar muito a você estar com alguém pra te auxiliar. Tanto no back lever também. Principalmente a correção da lombar. Você não arquear. Não arquear. Você ficar fechado. Enfim, são coisas que dificilmente você vai corrigir sozinho. E quando você tem alguma outra pessoa observando esses seus erros, é mais fácil pra ela te auxiliar a corrigir do que você sozinho saber que você está fazendo errado. Eu lembro quando eu fazia o back lever eu achava que eu já tinha descido tudo e eu ainda estava lá em cima. Então assim, vai te auxiliar na sua técnica. Porque ele vai estar vendo de outro ângulo o seu exercício. A terceira vantagem de você treinar em grupo é a motivação. Esse fator eu acho que é o mais importante que é você querer superar. Então também tem uma opção que é você fazer com o seu colega o seu treino e ver quem faz mais repetições. É assim pra um motivar o outro. É uma repetição a mais. Buscar sempre se superar. É uma motivação a mais. Então, terceiro fator muito importante também de treinar em grupo é a motivação. Então, como vocês sabem, existem diversas maneiras de você montar o seu exercício pra fazer interagindo com o seu amigo. Às vezes, um faz a barra, aí ele segura em cima, enquanto o outro faz uma repetição. Tá puxando. E o outro, faz uma, segura de novo. Ou no L-seat, enfim. Existem diversas maneiras de você treinar com o seu colega assim, um motivando o outro. A quarta vantagem agora, na nossa opinião, é você aprender coisas novas com o seu colega. Então, por exemplo, se eu sei fazer um movimento que o meu colega não sabe, eu vou ensiná-lo a fazer, por exemplo, uma prancha ou até mesmo fazer uma flexão corretamente, coisas que o meu colega não está fazendo. Já o meu colega sabe, por exemplo, fazer uma priorização de treino de perna. Sabe treinar a perna muito bem, então a gente vai juntar esses conhecimentos. Essa difusão de conhecimento. Apesar de ser uma coisa individual, sempre ocorre essa união, essa troca de informação. Pô, eu sei fazer esse movimento, te ensino a fazer esse, você me ensina a fazer aquele. Um ajudando o outro, um ajudando o outro, sempre visando evoluir no treinamento, evoluir nas técnicas, evoluir nos movimentos. Enfim, o conhecimento, a troca de conhecimento. Sempre alguém vai saber um exercício ou uma progressão, alguma coisa a mais que você não sabe. E você também vai saber um a mais que alguém não sabe. Então, essas foram as principais vantagens de por que realizar os treinos sempre em grupo e não sozinho. Esse foi mais um vídeo do Calistenia Brasil. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial do Calistenia Brasil. Chegando fora. Chegando fora. Ei, Pedro, que isso? Tomando shake e tal, vida boa. O que é isso daí? Conta pra gente aí, que isso? O que é nova? É, 100% da porra. Olha, 100% animal, hein? Puro, puro, puro. É bom, Pedro? Ela acha que é, né? É bom, é bom. É bom? Provado aí, então. Bom, dá uma conferida lá, galera. Entra no site Central Fit aí, a gente vai deixar o link na descrição. A gente tá com um bom desconto. Depois de falar muito, boa, a gente precisa de uma vantagem. Verdade, boa. Bem lembrado, pessoal. Tô com um bom desconto. 20% pra vocês, calistênicos, conseguimos essa conquista pra vocês, calistênicos. 20% de desconto pra vocês se acompanham em nosso canal. Calistenia 20. Coloca lá, dá uma olhada nessa proteína, galera. Muito gostosa mesmo, Whey Puro. Uma proteína... Olha aí. A WPC, tá vendo? A WPC Puro, galera, recomendo 100%. Morango, chocolate, baunilha. Dá uma olhada lá depois, que vale muito a pena. Bora gravar o tutorial. O tutorial hoje saindo direto aqui do novo centro de treinamento do Calistenia Brasil. Vamos para a Fortnite. LetraSecondesa Brasilicadinho. Um abraço. Olha aí.